E o Natal está chegando, né, gente? Muitos Três Lagoenses já fizeram as compras de Natal, mas tem aqueles que deixaram e deixam para a última hora. E o movimento no comércio de Três Lagoas tem sido intenso nos últimos dias que antecedem o Natal. O Natal e o Ano Novo devem injetar na economia de Três Lagoas este ano R$ 35 milhões, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Econômico da FEComércio em Mato Grosso do Sul, em parceria com o SEBRAE. Em todo o estado, a data deve movimentar R$ 816 milhões na economia de Mato Grosso do Sul. Somente com as compras e gastos relativos ao Natal, a pesquisa revela que os consumidores três-lagoenses pretendem gastar R$ 23 milhões. Somente com presente de Natal, a movimentação será de pouco mais de R$ 11 milhões. Em média, com presentes e comemorações de Natal, o gasto médio será de R$ 651. E somente com presente de Natal, a movimentação será de R$ 11 milhões. A manicure Quitéria Francisca de Mello já garantiu o presente dela e dos familiares. Já comprei. Comprou para quem? Para os meus filhos, para os meus esposos, para os meus netos. E para você? Também. Então todo mundo vai ganhar presente? Aham. Você gastou em média quanto aí com presente? Ah, nem tenho noção, porque eu não sentei e somei ainda. Comprou a vista ou a prazo? A vista, prazo. Valeu a pena? Sim. Rosimeire Gomes também já foi às compras. Já comprei. Já comprou? Já. Para presentear ou para ser presenteada? Para presentear já, meu esposo. E para a senhora? Também, já comprou ontem para mim. A senhora ganhou o presente também? Ganhei. Vai comprar mais ou não? Não, já comprei já. Chega? Chega de gastar. Vai passar o Natal aqui mesmo? Sim. É? É. Vai fazer ceia? Vou. Vai gastar mais um pouco então? Pois é, né? Tem que fazer, né? E quem ainda não comprou o presente de Natal ainda dá tempo, até porque o comércio de Três Lagoas ainda segue funcionando em horário especial. Nesta quinta e sexta-feira, as lojas ficam abertas até às 22 horas e neste sábado até às 17 horas. A dona de casa, Maria de Lourdes, faz parte da parcela dos Três Lagoenses, que ainda não comprou presentes de Natal. Ainda não. Mas vai comprar? Nós vamos. Está indo comprar agora? Tá. Você já sabe o que vai comprar? Mais ou menos, vai ver. Vai comprar para presentear ou para ser presenteada? Para presentear. E para a senhora? A filha que vai dar. A filha que vai presentear? Com certeza, né? O pai, a mãe, a família. É, mas o que você vai comprar para a mamãe? Já sabe ou é presente, segredo? Vamos falar. Roupa, você que é roupa. Ela merece? Com certeza, né? Toda mãe merece. A auxiliar de cozinha, Selma Rodrigues Vilela, também deixou para ir às compras na reta final. É, vim às compras hoje. Vai comprar presente de Natal ou amigo secreto? Amigo secreto, de Natal também, para ver algumas coisas, né? Aproveitar, você vai presentear ou sua presenteada? Presentear e ser presenteada também, né? Porque amigo secreto é assim, né? Dá um presente e a pessoa dá outro também, né? Para a gente. Você vai comprar presente para você também? Não, por enquanto não. Só mais é para os parentes mesmo, né? Dá de presente, né? Para os parentes, para os amigos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.